Fala galera, começando mais um vídeo e hoje a gente vai andar agora no Chevrolet Bolt que é um carro elétrico, que eu nunca andei num carro elétrico, então vocês vão ver eu aqui e vocês vão ter a mesma reação que eu praticamente, porque... Bem, o carro não faz barulho, então eu não sei qual vai ser a minha reação ao dirigir ele, mas a gente vai descobrir só agora Lembrando que quem está me deixando gravar esse carro aqui é a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul então se você está pensando em comprar o seu Chevrolet 0km e garantir um Chevrolet na sua garagem 0km ou um semi novo com procedência e qualidade, dá uma ligadinha aqui para a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul que com certeza eles vão ter a melhor oferta para você Bem, sem mais delongas, bora para o vídeo, bora ver como é que é dirigir um carro elétrico que eu nunca dirigi antes então bora dar um rolê no Bolt Próxima Star Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem, freio é sensível, né? Bem, o carro não faz barulho, é muito estranho para começar, o carro não faz barulho. Então, é bem diferente do que a gente está acostumado. Esse carro aqui é bem pequenininho, né? Entre aspas. Em vista a equinóxica que eu gravei, é bem diferente. Então, nós vamos lá. Dirigindo um carro elétrico pela primeira vez. Meu Deus, nossa, que diferença, meu Deus. É elétrico. Vou esperar essa moça, vai. Só escuta o barulho da seta. Meu Deus, não tem ronco. Coisa louca. Meu Deus, que coisa louca. Bem, ele é um carro elétrico, né? Todas as especificações desse carro eu vou deixar passando na tela, porque desse carro aqui eu posso ser bem sincero que eu não entendo nada. O carro está andando, estou gastando combustível, estou gastando bateria. E toda vez que eu solto o pé do acelerador ou eu freio, ele regenera a bateria. Então, por isso que talvez o carro segure um pouco mais do que o nosso famoso movido a combustão, né? Então, a gente saiu ali com, em média, 160 e 6 km de autonomia. E vamos ver quanto que eu vou chegar até onde eu tenho, que é para gravar esse carro aqui em detalhes. Vamos ver. O que eu puder soltar agora para ele re-economizar a gasolina, vai. Gasolina não, bateria. Ali na frente estão paradas, então não tem porque eu acelerar. Não posso negar que é um carrinho bem legal. Meu Deus, ele não faz barulho. Como assim o carro não faz barulho? Tá, vamos lá. Estou um pouco... Ainda confuso com tudo isso. Mas vamos lá. Mas no calor que a gente está aqui, né? Não. Não. Meu Deus, gente, o carro não... Meu Deus, o carro não faz barulho. O carro não faz barulho. Gente, o carro não faz barulho. Aí, gente, me desculpa, mas... Eu nunca andei num carro elétrico, assim... Olha, um Onix, olha, Midnight. Não, um Premier com kits Black Pino. Já vou soltar aqui, porque, né? Meu Deus, gente, o carro não faz barulho. E o ar-condicionado dele gela muito, porque minha mão já está quase congelada. Gela muito. Deixa eu até jogar um pouco pra cá o ar. É muito legal escutar o barulhinho de quando você acelera. Porque ele não tem motor, né? Ele tem a bateria, né? É muito engraçado, porque tu sai escutar... Da bateria, é muito legal. Provavelmente o barulho da bateria é agindo, né? E o mais legal é que, assim, esse carro não é conhecido aqui tanto no Brasil, né? E aqui na cidade onde eu estou gravando, é muito engraçado, porque o design dele chama atenção. O design desse carro chama atenção por ser um pouco diferente. E outra coisa muito legal de se falar é que todo mundo olha. Não tem quem não olha pro Bolt. Então, cara, tu quer um carro que não vai poluir o meio ambiente. Quer um carro um pouco mais sustentável. E que também vai te poupar um pouco aí no combustível. Você tem aqui o Bolt. E se você quer chamar atenção, tá no caminho certo. Provavelmente eu não vou conseguir fazer, tipo, sair de 166 km de autonomia que a gente tinha pra 167, por exemplo. Porque eu não tô, né, tanto numa descida, né? Não tô com isso. Mas é nítido que o povo olha mesmo pro Bolt. Nem sei se ele tem um, acho que ele não está sendo sozinho como os outros. Se você acelerar, obviamente, ele vai te dar um motor, né? Motor não, bateria. Mas é muito legal isso. Ah, 166, eu vou ir pra 164. Não tô gastando tanto, não. Quero um carro elétrico agora. Como é que eu faço? Compre. Quero um carro elétrico agora, eu gostei. Ah, eu quero tanto carro também. A gente fala de suspensão do carro, o ruído, enfim. Mas esse carro aqui, ele tem uma suspensão muito bem calibrada. E ruído a gente não ouve, né? A gente não ouve nem o ronco do carro, né? A bateria. E justamente por isso a gente deveria ouvir muito mais ruídos, né? E a gente não ouve, né? Então o isolamento acústico desse carro aqui é bem bom. Aonde eu iria gravar não dá, porque tá fechado. E aí, se gravando, não tem problema. Tchau. Tchau. Obrigado. Meu Deus, gente, que coisa diferente. Mas como eu falei pra vocês, eu vou deixar todas as especificações desse carro aí na tela pra vocês, porque realmente fiquei sem reação por nunca ter andado num carro elétrico antes. E a gente saiu de lá com 166 km de autonomia, e aqui a gente chegou com 164. Ou seja, não gastei tanto, porém não consegui deixar uma capacidade um pouco maior. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quem me deixou mostrar esse carro aqui e andar nesse Chevrolet Bolt elétrico foi a Chevrolet OVL de Jaraguá do Sul. Então se você está pensando em trocar de carro, ter o seu Chevrolet a 0 km na garagem, ou até mesmo um semi-novo com procedência e qualidade, dá uma ligadinha pra Chevrolet OVL de Jaraguá do Sul, que com certeza eles vão ter a melhor opção e a melhor oferta pra você. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês aqui para o próximo vídeo. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri